Pequeno Pornay, Pequeno Pornay Pequeno Pornay Nunca soube o que era a amizade Meu Pequeno Pornay Mas convosco vou te ver a verdade Aventuras de emoção, lei de coração, parte e leal Minha idade, louva-te e nada E a magia, ao final, se na conta Meu Pequeno Pornay Minha idade, louva-te e nada